Lua Zira Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu olha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Lua Zira na área Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu olha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu olha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome É que eu sou de um lugar, onde o céu olha o chão Céu e chão grudando pé, amarelo, azul e branco Eu vim pra te mostrar, a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo não Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tem encantado A minha voz é meu império, a minha proteção É o Luanzeira no Vint, bebê Eu vim pra te mostrar, a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado e não tem medo não Não tem medo, eu canto pra viver, eu vivo o que tem encantado A minha voz é meu império, a minha proteção Eu não sei, não sei, não sei diferenciar você de mim Não sei, não sei, não sei diferenciar Luanzeira na área Meu caminho é novo, mas meu povo não Coração de fogo vem pro coração do meu país Meu caminho é novo, mas meu povo não O norte é minha serpa, o meu eixo, a minha raiz E quando eu canto cor, e quando eu grito cor Quando eu espalho cor, eu conto a minha história Eu não sei, não sei, não sei o que é Outro